Olá pessoal, bem-vindos a Paradesporto TV, mais uma edição do Urgente BPC Loas, o nosso programa de toda segunda-feira às 12 horas para tratar especificamente das questões de interesse aí da turma do BPC. Quero começar aqui agradecendo muito quem assistiu as duas primeiras edições do programa, deixar um grande abraço aí para o Marcos Peixoto, lá de Salvador, Fátima Santos, Neus Oliveira, Jane Toledo, muita gente deixou comentários para a gente aqui, Sandra Abraão, Rosa Braga, Maria Eliette, muita gente, muita gente mesmo deixando, agradecer especialmente quem deixou comentário aqui dizendo a cidade da qual assiste o nosso programa aí, deixem aí seus comentários, digam a cidade da qual assistem, deixem sugestões, dúvidas em relação ao BPC, que a gente, na medida do possível, responde aqui ao vivo. Quem a gente não responder ao vivo, a gente pode responder ali direto nos comentários também. Pessoal, hoje no programa eu quero tratar aqui de quatro temas. Quero tratar da questão do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da importância dele para quem recebe o BPC. A questão da prova de vida também aí, que foi uma notícia da semana passada. Uma dúvida que sempre surge aqui nos comentários, se o BPC, quem recebe o BPC pode trabalhar, não pode trabalhar. E uma questão preocupante aí, que é a falta de regulamentação do aumento da renda per capita familiar para meio salário mínimo. Pessoal, muita gente aí nos mandou comentários, a gente pediu para que nos mandassem na outra edição, dizendo se já tinham recebido o valor reajustado, já R$ 1.212,00. E a questão do vale-gás também, que a gente fez uma provocação. Aí o pessoal, todo mundo aí já recebeu então, o valor reajustado do BPC, o novo valor. O vale-gás, ninguém disse que recebeu ainda, pessoal. Se você já recebeu o vale-gás, nos diga aqui nos comentários. Diga se recebeu, se não recebeu também, deixe os comentários aqui. A gente falou do vale-gás, né? Uma política pública, assim, com fins bem eleitoreiros, né? O governo federal é que vai escolher quem vai receber ou não esse vale-gás. Ele não tem inscrição, então fica assim. Se o governo federal quiser que você receba, você recebe. Se não quiser, você não recebe. É uma coisa assim, bem absurda, né? Mas o assunto que eu quero tratar aqui, pessoal, é da prova de vida. A prova de vida que o INSS soltou uma notícia na semana passada, inclusive com entrevista do presidente do INSS, dizendo que chegou ao fim a prova de vida presencial. Acabou a prova de vida presencial. Ou seja, você não vai ter que ir mais à agência, não vai ter que ir ao posto do INSS ou entrar no aplicativo para fazer a sua prova de vida. A partir de agora, o governo federal cruza lá suas bases de dados para verificar se os beneficiários estão vivos ou não. E o governo não chegando a uma conclusão, é o INSS que vai ter que lhe procurar agora e não mais você fazer a prova de vida como era antes. A entrevista do presidente do INSS lá é no sentido de que já não existe mais a obrigação. Então, quem tinha que fazer a prova de vida agora, aí no mês de fevereiro, já está dispensado dessa obrigação da prova de vida. Quem quiser mais detalhes, assista o vídeo que a gente fez aqui no canal. Vamos deixar o link aqui na descrição. Vai aparecer em algum local na tela. E aqui na descrição do vídeo também vamos deixar esse link aí. A questão do CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele é um órgão composto tanto por representantes do governo quanto da sociedade civil. Então, a gente tem vários representantes aí das nossas associações que defendem no Conselho os nossos direitos, os direitos das pessoas com deficiência e o BPC está entre essas questões aí. Foi ali dentro do CONAD que se tratou desse aumento da renda per capita familiar. Ali se trava uma grande defesa em relação às questões do pente fino, das tentativas do governo federal de minarem essa grande política pública que é o benefício de prestação continuada. Não sei se todos têm conhecimento, mas o CONAD está com as atividades suspensas desde o de meados aí do ano passado, do segundo semestre do ano passado, aproximadamente em agosto, setembro. O CONAD deixou de funcionar por força de algumas manobras aí do governo federal, que tumultuaram o bom funcionamento do Conselho. Desde então, o governo vem protelando a realização de eleição para a escolha de novos conselheiros do CONAD. E agora, mais recentemente, no mês de novembro, dezembro, final do mês de novembro, o governo editou um decreto estabelecendo que, a partir de agora, inclusive, é hoje, hoje é a data de escolha dos novos conselheiros do CONAD, até bem, vem bem a calhar a gente tratar desse tema hoje, o governo baixou um decreto determinando que os conselheiros do nosso CONAD agora não serão mais eleitos, eles serão escolhidos pelo governo federal. O que é uma barbaridade, né, pessoal? O que é uma barbaridade, o governo vai escolher os representantes da sociedade civil. Obviamente, o governo vai selecionar os representantes que não vão fazer a boa defesa dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive, do BPC, por exemplo. Muitas questões do BPC passam por dentro do CONAD. Tem que ter a discussão lá dentro do CONAD. E vocês imaginem o CONAD aparelhado aí por conselheiros escolhidos por esse governo federal que tanta coisa, contrária aos nossos interesses, vem fazendo. Então, a gente tem essa questão no horizonte aí. Nós temos o ajuizamento de uma ação, uma argüição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação que se utiliza quando os governos e órgãos públicos violam direitos de algum grupo de pessoas. A gente teve essa ação ajuizada no final do mês de janeiro, no Supremo, no STF, para barrar essa questão do governo escolher os conselheiros ao invés da eleição para o conselho. E essa questão, então, foi ajuizada. A gente gravou uma entrevista aqui com o Caio Souza, que é um dos advogados que assina essa ação no Supremo. Nós vamos publicar aqui no canal, na quinta-feira, essa entrevista. Nós vamos deixar o link para essa entrevista aqui embaixo do vídeo, para quem tiver interesse em assistir. Acessem lá o link e já ativem o lembrete lá para receber a notificação quando essa entrevista publicada. Eu recomendo, porque ela esclarece várias questões aí em relação ao nosso conselho, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma pergunta que sempre nos fazem muito aí, pessoal, se o BPC pode trabalhar? Quem ganha o BPC pode trabalhar? E é, no fim, assim, sempre um desejo de quem tem o BPC entrar no mercado de trabalho. O que acontecia muito, né, pessoal? Às vezes até aparecia uma possibilidade da pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho, apareciam algumas oportunidades de emprego, mas a pessoa acabava não pegando aquele trabalho, porque a remuneração, às vezes, era igual ou um pouco maior só do que a do BPC e a pessoa perderia o BPC. A gente tem uma novidade aí que foi introduzida com a Lei Brasileira de Inclusão, já de 2015, que é o auxílio-inclusão. E ele ficou nesses últimos seis anos para ser regulamentado. A Lei 14.176, de julho de 2021, regulamentou, disse como seria o auxílio-inclusão, o auxílio-inclusão. Então, a partir dessa lei, a pessoa que tem BPC e que consiga um emprego, ela não perde mais o BPC, o BPC fica suspenso. Enquanto ela estiver trabalhando, esse BPC vai ficar suspenso. Se ela perder o emprego, ela volta a receber o BPC automaticamente, sem perícia. E mais, enquanto ela estiver trabalhando, ela ganha esse auxílio-inclusão no valor de meio salário mínimo, ou seja, hoje, 606 reais. Então, se você tem o BPC e começar a trabalhar a partir de hoje, você vai lá, vai trabalhar, vai ganhar o seu salário, vai ganhar o vale-transporte, vai ganhar o vale-alimentação e mais 606 reais do governo federal. Então, podemos aí considerar um avanço, é uma importante política, tanto de inclusão no mercado de trabalho, enfim, vários benefícios para a pessoa com deficiência. A gente gravou dois vídeos aqui no canal já, a gente gravou um vídeo lá, quando a lei 14.176 foi regulamentada, falando sobre auxílio-inclusão, inclusive fazendo algumas críticas a essa lei. Nós vamos deixar o card aqui com esses vídeos e vamos deixar o link na descrição também. A gente fez um vídeo agora no final de dezembro, falando da regulamentação desse auxílio-inclusão, uma portaria que o INSS editou aí para regulamentar essa questão do auxílio-inclusão. Então, para quem tiver interesse no auxílio-inclusão, recomendo que assista a esses vídeos. A última questão que eu gostaria de tratar aqui, pessoal, é a questão da falta de regulamentação da renda per capita, do aumento da renda per capita familiar de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo. E, na realidade, além dessa falta de regulamentação, falar um pouco de algumas questões do governo federal que vêm dificultando muito a vida de quem solicita o BPC, né, pessoal? Para quem quer ter o BPC concedido. A gente sabe que tem uma grande contingente de pessoas com deficiência na fila. A gente fez, inclusive, um vídeo aqui dando um número de 630 mil pessoas na fila do INSS aguardando o resultado do seu pedido do BPC. Dessas, 416 mil aguardam ainda perícia, né, pessoal? Realização de perícia. E a gente lembra também que, na semana passada, a gente teve um dia de paralisação dos peritos médicos em virtude das precárias condições de trabalho, da necessidade de reajuste salarial de mais de 20% essa categoria pede reajuste salarial. O governo está resistindo. O governo, o nosso ministro, né, o ministro Onyx Lorenzoni, o ministro Caixa 2, né, que a gente diz sempre, vamos deixar a imagem dele aqui, do nosso ministro Caixa 2, réu confesso de Caixa 2, sequer recebe os servidores e os peritos, né? E isso vem agravando muito, né, as condições de quem está recorrendo ao INSS numa situação de muita dificuldade, necessitando do BPC e quando procura o Instituto encontra essas dificuldades, né, pessoal? Essa questão da renda per capita, a Lei 14.176 determinou a possibilidade de ampliação dessa renda per capita de um quarto para meio salário mínimo, só que a gente tem um grande problema aí nessa questão, pessoal. A Lei 14.176 diz que essa disposição de ampliação da renda per capita teria vigência a partir de 1º de janeiro de 2022. Agora, ela já tem vigência, portanto, há um mês já está valendo essa determinação da Lei 14.176, mas ela ainda não está regulamentada. O governo federal, na minha visão, propositalmente, não editou esse decreto. O governo teve seis meses para editar esse decreto, que é um decreto que vai dizer detalhadamente em que casos a renda per capita pode ser ampliada de um quarto para meio salário mínimo. Aí nós estamos falando da renda per capita de entre R$303,00 e R$606,00. Renda per capita familiar. É muita gente que está nessa situação, pessoal, e que depende dessa regulamentação, desse decreto que vai dizer em que situações o segurado do INSS, o requerente do BPC, pode ter a renda per capita ampliada. E o governo não regulamentou. Precisa ser regulamentado. É para ontem, já passou o prazo. A gente editou um vídeo aqui no canal onde a gente fala detalhadamente, aí a gente diz em que casos a Lei 14.176 autoriza a ampliação dessa renda per capita. Vamos deixar o link aqui na descrição para quem quiser ter maiores detalhes sobre essa questão da ampliação da renda per capita familiar que assista a esse vídeo. Bom, pessoal, era isso. Agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui em mais essa edição do Urgente BPC. Espero que tenham gostado. Espero que tenha trazido informações interessantes para vocês. Quem gostou, nos diga aqui nos comentários. Quem não gostou, nos diga também. A gente quer saber a opinião de todo mundo. Deixem comentários. Digam a cidade da qual assistem o programa. E nos deixem sugestões de temas que vocês querem que a gente traga aqui no próximo programa. Dúvidas também para a gente estabelecer esse debate. Valeu, pessoal. Foi uma satisfação ter estado com vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.